E aí galera, beleza? Hoje é mais um vídeo de CS e hoje eu vou fazer um vídeo a respeito dos stickers do Gaulês, tá? Dos adesivos que o Gaulês coleciona no inventário dele. Eu já fiz um vídeo aí sobre o inventário do Gaulês mostrando quase todas as skins raras que ele tem no inventário. Ele tem aí Medusa, Dragon Lore, algumas facas, luvas, mas realmente o que mais importa no inventário do Gaulês são os adesivos soltos e também os adesivos colados nas skins dele. Naquele vídeo eu falei bastante sobre as armas com adesivos colados, principalmente aí os de Kato 2014, que o Gaulês tem bastante inclusive. E hoje a gente vai falar sobre os adesivos soltos do inventário dele, mas o foco não são os Kato 2014. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Bom galera, o negócio é o seguinte. O Gaulês tem 38 páginas de itens, totalizando aí 945 itens, tirando o que ele pode ter aí dentro das caixas, enfim. No que ele tem feito recentemente, mas o que interessa são as últimas páginas lá atrás, tá? Tem 9 páginas, inclusive ele tem um lambda, olha só que beleza. Eu fiz pra vocês esses dias aí, um craft com lambda, tem um vídeo no canal. Tá rolando sorteio também de um lambda holográfico, esse adesivo tá custando 40 reais. Tem bastante gente que acha que ele pode valorizar aí ao longo do tempo. E o Gaulês já tá começando a pegar alguns desse, também tem um lambda normal. E eu vou fazer um sorteio pra vocês de 5 adesivos lambda. Tudo que vocês precisam comentar aí abaixo é inventário do Gaulês. Comenta o inventário do Gaulês aí embaixo nesse vídeo, daqui 24 horas, bem rapidão. Eu vou voltar aqui e vou responder 5 comentários pedindo o seu trade link. Ativa a notificação aí pro canal e volta aqui daqui um dia. Eu tô comprando várias coisas aí pro meu inventário, inclusive vários lambda holográficos. E tudo pra fazer sorteio pra vocês. Então, mais um sorteio hoje, hein? Um lambda holográfico. É só você mandar lá no meu Instagram uma foto, deixando um like nesse vídeo. Envia pra minha DM. Daqui 48 horas, eu vou selecionar aleatoriamente lá na minha DM. E meu Deus, é tanto sorteio que eu tô ficando louco, velho. Ainda bem que tem um time por trás disso, organizando todas as paradas. Então, participe dos sorteios e também dá uma espiadinha no meu Twitter, que sempre tem sorteio lá. Bom, então nessa primeira página aqui, o Gaulês, tem aí alguns adesivos da nova operação Half-Life. Nem é uma operação, sei lá o que é isso daqui, velho. Enfim, dá uma atualização ali, Half-Life. E ele também tem vários adesivos da Shattered Web. Então, deu pra ver que ele abriu algumas cápsulas e também comprou algumas estrelas e fez bastante missões aí da Shattered Web. Só que o que importa realmente no inventário do Gaulês são os adesivos dourados. Não são esses adesivos aqui de Kato 2014. Esse NIP aqui não é um dos mais caros. Na verdade, é um dos mais baratos de Kato 2014 e holográfico. Ele custa em torno de uns 5 mil reais, talvez um pouco mais. Esse outro aqui também não é caro, porque ele não é holográfico, tá? É um adesivo barato, 2 mil reais. Óbvio, não é baratinho, 10 reais. Existe adesivo de 50 mil, então a gente tá comparando com esses. Eu tô vendo aqui que tá 7.500 na Steam, mas galera, esquece o preço da Steam, tá? Isso aqui, comercializado fora da Steam, é bem menos, é cerca aí de 5 mil. Bom, vamos ver o que o Gaulês tem aqui, mais pro final do inventário dele. Ele também tem alguns Fenerics de Kato 2014 e também mais uns 3D Max. Então, assim, ele tem vários desses adesivos que, juntando tudo, é bem caro, mas custam aí, ó, 1.200, 2.000 reais, mais ou menos. Acredito que o Gaulês pode ter aí uns adesivos escondidos também, que ele não quer mostrar pra ninguém. Mas vamos lá, o que que interessa realmente nesse inventário aqui dele? Eu vou mostrar rapidamente pra vocês o NIP. E é um adesivo bem bonito, mas vocês tão vendo que ele não tem muita cor, não tem muito aquele efeito holográfico. Por isso que ele acaba que não é tão caro, né? Ele não tem aquele efeito realmente de mudar de cor. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra mostrar. Pior que nem tem. Como vocês podem ver, o lambda holográfico, por exemplo, muda ali bastante de cor. E é isso que a galera curte. Mas vamos lá, outro dia eu faço aí um vídeo a respeito de adesivos holográficos. O que mais que o Gaulês também tem? Ele tem alguns Kato 2015 holográficos. Provavelmente ele tem mais de um, deixa eu ver. E vamos lá pro ouro aqui dentro do inventário do Gaulês. Que são os adesivos dourados. Galera, o Gaulês gosta muito de adesivos dourados, pelo que parece. Porque tem várias e várias páginas aqui de adesivos dourados. Vamos começar do final, por que não, né? Então, ó. Cold K 2019. Isso aqui, como é recente, não é tão caro. Tem um Pasha de Crackle 2017. Olha lá, um adesivo que já é 600 reais. Então você vai vendo, ó. Imagina se todos os adesivos aqui custam muito. O Gaulês tem muito adesivo dourado. Só que alguns adesivos não tem preço, tá? Principalmente esse do FNX de Boston 2018. Esse aqui é um adesivo meio que lendário. E o Gaulês tem quatro desse daqui. E basicamente não tem um preço certo, tá? Eu não sei exatamente o preço disso. Fiscais dizem que se vocês puderem mandar aí nos comentários quanto vale cada um desses FNX Gold de Boston 2018, mandem aí pra mim. Vamos dar uma inspecionada nesse adesivo. E o que é que tem de interessante nesse adesivo aqui, galera? Não só o do FNX. Também de todos os outros jogadores que estavam aí nessa line-up do time dele em Boston. Ô caralho, minha língua tá errada. Em Boston 2018 da 100 Thieves. Basicamente, galera, a 100 Thieves nesse campeonato aí ia jogar e não jogou. Porém, os adesivos deles foram lançados do mesmo jeito. O que é meio estranho, né? Mas enfim, esses adesivos aí existem sem os caras terem jogado. Ou seja, o cara tem seis mundial e tem um adesivo sem jogar. Então, basicamente, o Gaules, eu acho que é o cara que mais tem esses adesivos aqui. Gold, Boston 2018, do mundo, se eu não me engano. Caras, eu sou leigo no mundo de adesivos, tá? De verdade. Sei lá, ele pegou todos que tinham, basicamente, de alguns. E eu vou checar agora. Eu vou fazer uma busca. Eu quero saber quantos no mundo existem. Pra eu não falar asneira. Mas eu vou fazer junto com vocês aqui. Então, desse do FNX, ele tem quatro. Dessa mesma lá no EPI do 100 Thieves, ele também tem quatro do Phelps. E aí, ele tem sete do Henrique. Ele tem quatro do Lucas. Tem quatro do KNG. E ele também tem quatro do Beach. No caso, esse daqui do Phelps, eu já falei meio que numa ordem errada. Porque, na verdade, ele, além de ter ali o time inteiro da 100 Thieves, ele também tem aqui os quatro do Phelps. Os quatro do Taco. Os quatro do Fer. Os quatro do Fallen. E os quatro do Gold. Então, tipo assim, ele tem a linha inteira da SK Gaming. E também da 100 Thieves de Boston 2018. Só que vocês podem ver que os da SK custam um pouco menos. Até, ó. 500 reais, 700 reais. Eu não tô falando que custa só isso, galera. Esse presente aqui é muito errado. Isso aqui custa muito mais do que isso, velho. Muito mais do que isso. É muito errado, tá? Esse preço aqui, desconsiderem totalmente. Vamos ver um a um aí esses adesivos. Pô, são adesivos bonitos. Fala sério. Muito massa. E eu acredito que esses adesivos aqui, galera, são bem caros, tá? Tipo assim, é um preço que o Gaules cobra. Que, basicamente, ele decide quanto que vale. Olha lá, o do Fer também é massa, hein, mano? Esse adesivo aqui eu acho muito brabo, mano. A assinatura do taco, mano, é animal. É animal, olha isso. Que louco. Que opzão. Além de Boston 2018, pelo jeito ele também tem todos aí de Londres 2018. De Cato 2019. De Londres 2018. Ele tem tudo, galera. Bom, vamos lá. Eu vou usar esse site aqui pra descobrir se o Gaules é o único do mundo que tem aí esses adesivos do FNX e etc. Ó, galera. Achei o FNX Gold Boston 2018. Olha isso, velho. Só tem 7 no mundo. Agora eu entendi a estratégia do Gaules, agora eu entendi. Ou seja, existem 7 no mundo. Só o Gaules que pode craftar uma arma com 4 desses adesivos. Vocês sacaram qual que é a ideia dele? Bem jogado, bem jogado. Então, basicamente, aquele adesivo ali do FNX, assim como todos os outros de Boston 2019 dourados ali da equipe da Hunter Thieves, o Gaules cobra quanto ele quiser. 10 mil cada um? Pode ser que sim. Olha só a jogada que ele fez aqui do KNG. Existem 8. Ou seja, ele pegou 4. Só ele pode fazer um craft com uma arma com esses 4. E existem outros 4 aí espalhados. Um cara tem 2, outro cara tem 1, outro cara tem 1. Ou seja, também pode custar 10 mil cada um. Eu vou procurar aqui, o Henrique vai ter certeza que você vai ter uns 7 e 8 também. Não, esse aqui já tem bem mais. Droppou mais, né? Coisa do destino. Mas olha só, o Gaules já foi lá e comprou bem mais, né? Comprou 7. Já que tem mais, eu vou comprar mais. Conseguiu um pouco mais aí. E esse aqui pode valer um pouco menos, então, por ter aí mais quantidade. Bom, eu fiquei curioso por mais um adesivo, que é o do Fallen Boston 2018. Vamos ver se droppou bastante ou se droppou pouco. Ó, vamos dar uma olhada. Mano, droppou bem mais, velho. Droppou bem mais. E o Gaules também pegou 4 aqui. Ou seja, aqueles adesivos ali da Hunter Thieves são muito raros. E eu acho que o objetivo do Gaules não é colar isso aqui em nenhuma skin. Até porque seria doideira. E sim colecionar esse adesivo até um dia, que ele vai valer tanto, que vai ser até difícil de saber quanto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo. Participar dos sorteios. É nóis. Tamo junto. Falou.